Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Enche-me até que em mim se ache sorte E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol Que brilha à noite como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor, usa-me Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache sorte E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol Quebrilha à noite como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor, usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me E usa-me, sonda-me Quebranta-me, transforma-me Transforma-me, enche-me E usa-me, sonda-me E usa-me, sonda-me, Senhor Transforma-me, enche-me E usa-me, sonda-me Transforma-me, enche-me E usa-me como um farol Quebrilha à noite como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira que te agradece Que te agradece, ó Deus Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, sonda-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me Usa-me, sonda-me, sonda-me Segunda-me, sonda-me, sonda-me Quebunda-me, sonda-me, sonda-me Obrigado.